Oi gente, estou de volta. Vamos amores, como estão vocês aí? Eu espero que sejam todos bem. Pessoal, hoje eu vim aqui fazer para vocês um vídeo pequenininho, tá? Eu vou fazer a minha janta, gente, e vou fazer fígado acebolado, tá? E queria mostrar para vocês como eu faço esse fígado acebolado. Espero muito que vocês gostem, tá? Deixa o like aí de vocês e se não for inscrito, já se inscrevam aí no canal, tá gente? E falando inscrito, gente, eu quero agradecer a todos vocês e sejam todos bem-vindos aqui no canal, tá gente? Que nós já somos aí 17k e eu estou muito, muito, muito feliz, tá? Então bora para o vídeo. Então meninas, eu já estou aqui com o meu bife de fígado, tá gente? Vou temperar ele com limão, alho e sal. E a cebola aqui para nós cortar em rodelinhas, tá? Então meninas, já cortei aqui a cebola, já temperei aqui, ó, o fígado, tá? E agora nós vamos lá para o fogão, né? Meninas, já coloquei aqui a frigideira no fogo, tá? E coloquei também um pouquinho de óleo. Vocês podem estar usando aí azeite, tá gente? E o meu óleo já está quente e eu vou colocar aqui os bifes, tá? E o meu óleo já está. Bom, meninas, agora eu vou esperar eles aqui dar uma douradinha, né? E cozer também para me virar, tá? Meninas, eu já vou virar aqui eles, tá gente? Gente, isso aqui não é óleo não, tá? É que o bife ele solta uma água também, tá gente? Isso aqui tudo não é óleo não. Eu vou aguardar mais um pouquinho, tá? Eu já estou terminando aqui de assar, tá gente? O fígado, tá aqui a cebola, meu cuscuz, gente, já está ali no fogo, ó, e o outro está terminando ali de assar. Eu gosto desse fígado bem douradinho e eu vou retirar aqueles ali para me colocar a cebola, tá gente? Meninas, eu já retirei o fígado, tá gente? E agora eu vou colocar a cebola aqui dentro desse olhinho que sobra, tá, do fígado. Você tem que colocar a cebola dentro da vasilha que você fez o fígado, tá gente? Agora eu vou dar uma mexidinha assim. Gente, perdão a imagem, estou gravando com o freche. Aí o freche altera as cores das coisas aí, tá gente? Parece que está bem queimado, mas não está não, tá? Aí aqui, gente, quem quer coloca vinagre, tá? Eu coloco limão. Quando eu não tenho vinagre, eu coloco limão, tá gente? E eu vou estar colocando aí umas gotinhas de limão. Pegar aqui o limão. Ó, vou colocar, meus amores, ó, limão, tá? Colocar aqui. E eu não vou colocar sal, gente, porque o fígado já estava temperadinho, tá? Mas vocês aí experimentam, se estiver faltando sal, aí vocês colocam sal, tá? Aí agora eu vou esperar a cebola dar uma murchadinha aqui, tá? Voltei, meninas. Eu tampei assim com uma tampa, gente, que o processo fica mais rápido, tá? A cebola murcha mais rápido. E já está pronta aqui, ó. Eu vou desligar aqui o fogo, tá, gente? Já vou colocar no bife. Colocar tudo aqui, gente, no fígado. Agora a gente dá uma espalhada, né? Pronto, gente. E o meu bife de fígado já ficou pronto. Isso aqui ficou uma delícia, meus amores. E o meu cuscuz já está aqui, gente, ó. Já está quase pronto também. Agora eu vou fazer uma saladinha e já volto com vocês. Meninas e meninos, a minha janta já está pronta, gente, ó. Um cuscuzinho com uma saladinha de tomate e cebola. E o meu bife de fígado, gente. E sabe quem vai me acompanhar? Um cafezinho, gente. Uma delícia. Então vamos jantar. Estão servidos. Uma maravilha, tá, gente? Eu vou experimentar aqui o bife pra vocês verem. Hum! Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Maravilhosa a minha janta, gente. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Como eu disse, deixa o like de vocês aí. Deixa a sugestão de vídeo, tá? Um super beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Um super beijo no coração de todos vocês. 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 Obrigado.